Boa noite, Chico. Beleza? E aí, seu lindo? Faz tempo que a gente não conversa, viu? É verdade, é verdade. De vez em quando conversar com os amigos, pô. Chico, é o seguinte, vamos... Esquece, apaga... Não apaga não, mas esquece. Já foi, 2023, já foi. Já foi, já foi. Já tá indo embora. Agora vamos fazer um exercício de futurologia. Bora. Chico ou... É comigo mesmo. Chico Bidu. Chico Diná. Chico futurologista. Chico, me fala aí. Quem você acha que em 2024 das montadoras que nós temos no Brasil vai decepcionar? De acordo com o que você tá vendo aí em 2023, quem você acha que vai decepcionar dessas montadoras aí? Beijão, Chico. Tudo de bom? Rapaz que se pergunta cabrocaricamente cabrocarico, viu? Eu fiz um vídeo... Pra não me contradizer, eu fiz um vídeo sobre a Royal Winfield. E neste vídeo eu estou sendo positivista com a Royal. Eu estou tendo esperança com a Royal Winfield Brasil. A Rebra. E eu estou apostando que a Royal vai dar a volta por cima e vai voltar a ter as médias de venda e todo o ano positivo de 2022. E vai se replicar em 2024. Só que melhor ainda. Porque em 2022, a Royal Winfield... Sim, eu estou falando primeiro da Royal, mas não estou dizendo que ela é a minha aposta pra essa pergunta do Leandro. Eu estou contextualizando. A Royal em 2022, ela mandou muito bem, cara. Eu tive um ano inteiro de paz com a Royal Winfield Brasil, porque ela remapeou as motos, vendeu bem, vendeu num preço bom, lançou, se não me engano, a Meteor 350 em 2022. Cara, foi lindo o ano. Lançou uma moto incrível. A gente estava sentindo falta de moto custom. Então lançou uma moto custom com uma boa proposta, num preço bom. Cara, a Royal estava fazendo lindo. E ainda por cima, respeitando os consumidores, os seus clientes, com o remapeamento dos três modelos que eles tinham no catálogo que precisava ser remapeado. E aí o que acontece? Em 2023, vocês viram, decepção total. E eles agora deram uma pequena guinada, um avanço no último trimestre de 2023, retirando o valor do frete. A Royal mandou bem. Então, eu aposto... Porque muitos de vocês podem pensar, ele vai falar a Royal. Não. Em 2024, eu vejo a Royal Winfield Brasil como uma empresa que vai dar a volta por cima. É a aposta que eu faço. Não estou dizendo que isso vai acontecer, porque realmente há uma chance da Royal fazer cagada de novo, por culpa da diretoria. Essa diretoria que está aí, ela pode continuar fazendo cagada, porque eles estão realmente com... no ponto. Mas isso é uma outra história. Mas eu aposto, mesmo com essa diretoria que está com... no ponto, Mesmo assim, eu aposto que eles vão mandar bem. Mesmo... Mas vão mandar bem, porque tem produto bom pra vir. Tem a Super Meteor 650, tem a Himalayan 450, que vai chegar no final do ano. Mas eu acho que eles vão performar bem. Eu acho que eles vão tirar esse frete absurdo. E eu acho que eles vão performar como 2022. Mas aí é uma crença e uma fé que eu tenho na marca. Eu acho que eles vão mandar bem. Dito isso, vi que vários de vocês já escreveram aí no chat qual é a marca que eu tenho quase certeza que irá nos decepcionar. A Yamaha Brasil. Aí muitos de vocês... Pô, tio Chico, tá ficando chato. Você tá criticando a Yamaha. Mas é claro. Não é chato. Não é questão de ser chato ou não. É a questão dos fatos. Quais são os fatos? Final de 2022. Yamaha anuncia recall da Lander. Dos modelos fabricados de 2019 até 2022. Problema no tanque de combustível. Com possibilidade de risco ao condutor. Porque simplesmente parte o suporte do filtro de combustível da Lander. Do tanque de combustível da Lander. Recall. Troca. Troca. Substituição do tanque de combustível. Vocês tem noção de quanto isso é um rombo pra Yamaha? Quanto isso custa um recall desse? É caríssimo. E aí qual foi o resultado disso? Nós não vimos nenhum tipo de atualização da Lander. Que eu acho que eles estavam com uma previsão de atualização da Lander. Pra pelo menos botar em um farol parecido com o da Crosser. Enfim. Fazer um pequeno facelift da Lander. Não rolou. E aí não teve nenhum lançamento significativo. Muitos de vocês vão falar. R15, R15. Não. R15 é moto nicho do nicho. Não vai ser pra você trabalhador que vai botar um bag. Tem maluco que vai fazer isso? Tem. Mas não é uma moto para as pessoas normais. Não é. É pro cara que vai rodar final de semana. Que vai curtir. A gente tá falando de uma moto que é esportiva, galera. Motorização é magnífica e tudo mais. Mas a moto é uma esportiva puro sangue. Não é moto pro dia a dia. Por mais que alguns não concordem. Problema. É a minha opinião. Deixe a sua. Dê sua opinião. Respeitando a minha. Mas tendo uma visão de mercado. A R15 não significa. Não significa a maioria dos consumidores. De moto. É nicho. Então a Yamaha. Ela não lançou nada de significativo. Nesses últimos dois anos. Com exceção. Eu até vou me corrigir. A FZ15. Foi significativo. Mas não mudou a motorização. Colocaram a ABS. Achei legal. Colocou a ABS. Ficou legal. Beleza. Mas ainda assim continua sendo a moto de 12 cavalos. Colocou um pneuzão. Fizeram coisa mais estética. Para ficar aquela coisa imponente. Mas fizeram um remendo. Botaram a ABS. Show de bola. Mas não teve nada de significativo. Nada. E aí vocês acham. Que em 2024. Eles vão lançar a tão sonhada Teneré 700. A T7. Não lançaram até agora. Os caras já estão na segunda geração da Teneré. 700 lá na Europa. Os caboclo da Yamaha Brasil. Não conseguiram trazer essa moto para cá. Não trouxeram. Sequer a Tracer atualizada. Que já está na terceira geração lá na Europa. E lembre-se. O nosso mercado é mercado espelho europeu. Tanto que as motos elas são realmente. As motos que vêm para cá. São as motos que são homologadas na Europa. Elas vêm para cá. É mercado espelho. Claro que a gente não consegue receber todas. Pela questão econômica. Mas o nosso mercado. É o mercado espelho da Europa. Até porque as leis de emissões de gases poluentes. Estão alinhadas com. As leis. De emissões de gases poluentes europeias. A Yamaha não conseguiu trazer. A Tracer atualizada. Que já está defasada em três gerações. A MT-07. Duas gerações atrasadas. Atrasada. Não trouxeram. Não colocaram motos novas. Motos que a gente vê. A gente está vendo muita moto legal lá na Europa. Da Yamaha. Sequer conseguiram trazer. Uma maldita T-7. Por causa do escapamento. Por causa do ruído. É para vocês entenderem. O quanto o buraco está lá embaixo. Para a Yamaha. Então o que eu vejo. Pode ser. E eu espero que esteja completamente errado. Vocês adoram quando eu faço essas. Quando eu cravo algumas coisas. Porque quando eu erro. Quando eu falo essas coisas. É porque vai acontecer o inverso. Então tomara que aconteça mesmo o inverso. Que a Yamaha bote uma moto nova. Das Pleiades. De Orion. Troque tudo. E não somente o catalisador cabriocrático extraterrestre. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Nada vai acontecer. Eles vão botar simplesmente um catalisador. Das Pleiades. E é isso. Danem-se. E nada mais. Ou vão botar uma cara diferente na Lander. Vão fazer uma coisa assim. Tipo engana a besta. E vocês vão ficar decepcionados. Eu espero estar completamente errado. Mas a minha aposta. A empresa que vai. A montadora que vai nos decepcionar. E muito. Será a Yamaha. Yamaha Brasil. A empresa que vai nos decepcionar. A empresa que vai nos decepcionar.